E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto, e bom, hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo update do Crossfire, sim, o Crossfire que teve uma recente atualização do Crossfire 2.0, essa atualização dele começou, foi acho que no dia 1º de julho, não sei se não me lembro, e bom, e tipo, teve, eu achava né, que o jogo, o Crossfire 2.0, no início eu achava que seria um novo jogo e coisa e tal né, ou que de repente o jogo ia sofrer uma melhoria gráfica de modo geral e tal, mas não é totalmente isso tá, então assim, eu tô aqui já no lobby, pro jogo não cair né, porque se você ficar só lá na seleção de servidor do jogo, você toma DC né, por ficar ausente, mas eu vou mostrar aqui como é que tá a tela do início, vocês podem ver que já tem que entrar, jogar e partida ranqueada, tá, eu vou entrar no servidor qualquer aqui, só pra... é, bom, como vocês viram né, tem lá, entrar, jogar e partida ranqueada né, esses 3 botões daqui, a partida ranqueada galera, uma coisa que eu achei muito legal dessa atualização do Crossfire 2.0, foi essa coisa de partida ranqueada né, ou seja, é, tá até escrito aqui ó, é, em frente jogadores de níveis parecidos com o seu e conquiste distintivo e mais 20% XP né, então, ou seja, é, pode-se dizer que a partida ranqueada, obviamente, você vai jogar aí de forma mais equilibrada né, no quesito de nível aí né, é, é, e bom, fora, é, fora a partida ranqueada, tipo assim, não tem como eu mostrar pra vocês, é, eu jogando, porque eu ainda não tenho acesso aqui ó, você precisa de, é, partida ranqueada disponível a partida do segundo sargento ou superior né, ou seja, eu não tenho ainda um nível pra poder jogar a partida ranqueada né, né, é, bom, vocês podem ver que o, todo o HUD aqui do, né, a interface do Crossfire mudou assim por completo né, é, a interface do jogo, obviamente continua da mesma forma, mas assim, tá bem mais, é, digamos assim, bem mais assim, bem mais visível né, do que antes né, aqui embaixo mostra, é, a quantidade de pessoas que tá no, no, né, no, no servidor, aqui é sua lista de amigos, aqui é seu clã, se você tiver em clã, e aqui é mensagens né, privada, enfim, essas coisas, é, então assim, é, esses detalhes assim, que já, que todo, que quem já joga, já, já sabe como é que é, não vou mostrar né, as coisas que já tinha antes, não vou mostrar, vou mostrar basicamente só as coisas novas aqui do, do 2.0, tá, dessa atualização 2.0, tá, dessa atualização 2.0, é, bom, o mercado negro, é, vale lembrar também que chegou muito item novo aí, de, de cash, enfim né, no, no jogo também com essa atualização, ou seja, muitos itens, que tinha só no servidor, se não me engano, acho que chinês do jogo né, é, que não tinha no, 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 no AL né, chegou aqui agora com essa atualização, né, do 2.0, agora chegou agora no AL né, é, achei que para as armas, as armas aqui, opa, não é essa aqui, não é essa aqui, é, bom, é, do resto assim né, continua ainda a mesma coisa, tá, vocês podem ver ó, aqui ó, vou colocar aqui no personagem ó, vocês podem ver que ainda continua, tipo, o personagem ele tá um pouquinho, um pouquinho só, melhor, tá, saca, tipo, eles não, eles não melhoraram o gráfico assim, é, de modo geral, como eu falei não, tá, continua ainda exatamente a mesma coisa, a questão do, da mudança de gráfico do crossfire 2.0 aí, é só dos mapas que são 2.0, cara, então por isso que eu achei muito, é, fuleiro, essa, essa coisa do, do crossfire 2.0, saca, eu achava que seria de repente um novo jogo, ou os caras iria, é, remodelar aí, né, o jogo, enfim, deixar com gráfico mais bonito e tal, só que não, tá, tipo, o jogo, o gráfico do jogo continua exatamente a mesma coisa, tá, só nos mapas que são 2.0, que tem 2.0 no final, que o gráfico do jogo, tipo, fica melhor, né, fica melhor mesmo, tipo assim, fica melhor, mas não muito, saca, é como se deixasse, assim, o gráfico mais polidozinho, mais HD, enfim, mais definido, saca, as coisas, né, mas mesmo assim, eu vou te mostrar, eu vou, obviamente, vou mostrar pra vocês aqui, em algum mapa desses 2.0 aí, o porquê que, mesmo com essa atualização aí, eu achei, tipo, bem ruimzinho, né, 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 essa parte aí do, de, da parte gráfica dessa atualização, né, então vocês podem ver aqui, né, eu tô aqui no, no, na minha parte do, do baú, né, no meu inventório, tem aqui, é, esses itens de, item VIP, VIP, eu não sei, acho que já tinha isso antes de item VIP, se não me engano, mas eu, eu não lembro muito bem, tem aqui, é, essas femalis aqui, vibras, né, ela tá sendo vendida, aqui, por, por zp, né, se não me engano, acho que teve um, não sei se já acabou o evento, né, mas, teve um tempinho aí, do, do evento, de evento, que, elas estavam sendo vendidas no gp, né, vendidas permanente, óbvio, né, é, aqui, eu tô na, acho que tô na, tô na loja, é, já, já tava na loja, né, então, assim, é, eu falei inventório, mas, no caso, aqui é loja, tá, galera, inventório, aqui é o baú, tá, que você vê o seu personagem, enfim, eu tava lá na loja, aqui, te falei de inventório antes, mas eu tava na loja, é, bazar de pontos, aqui, também, já tinha antes, né, não, já tinha muito tempo, na verdade, isso aqui, é, o bazar de pontos, eu já tinha, eu já mostrei essa área, também, aqui, no, meu, meu gameplay completo de crossfire, que tem no canal, obviamente, o vídeo vai ficar na descrição, tá, é, chegou, se não me engano, essas armas vermelhas, aqui, se não me engano, acho que são novas, chegou nessa atualização, porque antes só tinha essas azulzinhas, aqui, né, que são armas boas, claro, você consegue, essas armas, é, com AP, né, o AP, no caso, galera, AP são, tipo, pontos que você consegue, é, se não me engano, você consegue fazer missão, alguma coisa assim, saca, o AP, ele funciona dessa forma, tá, você consegue fazer missão, coisa assim, você ganha, é, AP, né, que aí, você pode comprar aqui, armas temporárias e itens, também, enfim, no AP, né, e que são bons itens, tá, se você tiver, tem dúvida se são bons ou não, sim, são itens bons, é, bom, voltar aqui no lobby, uma coisa que eu quero mostrar, que, é, uma coisa que, pelo visto, é capaz de ter, assim, muito jogo FPS, assim, daqui pra frente, né, é um modo que chegou, é, no Crossfire, tá, que é esse modo aqui, ó, o modo torneio, antes de eu mostrar o modo torneio, eu vou só criar uma nova sala, tipo, sim, só pra mostrar também que chegou bastante mapa, né, e coisas novas aqui, é, bom, isso aqui tudo já tinha, ó, modo batalha, modo soldado, enfim, é, partida ranqueada, né, eu já mostrei, né, que, no caso, mostra aqui os modos da partida ranqueada, que é, confronta de equipes, procurar destruir, modo article e modo saara, tá, esses dois aqui, o article e o saara, são o modo batalha, aquele modo que eu mostrei, que também eu já fiz no meu canal um vídeo desse modo, que é, é, uma mistura de MOBA lá, né, enfim, que tem no jogo aqui, que é até bem legalzinho de jogar. aqui no jogar, esse aqui já são atalhos, né, no caso, né, você, se você vinha e jogar, você seleciona o modo aqui, e tal, dá ok, e vai procurar a sala com as configurações que você quer, né, e aqui o tutorial. Bom, aqui no modo de criar sala, é, você tem, você clicando aqui do lado, né, o modo zumbi, modo sombra, não sei o que, você pode escolher aqui, né, ou qual o tipo de modo que você quer, né, e, enfim, depois que você cria a sala, você pode escolher o mapa também, né, pra você poder jogar. Bom, é, então, eu vou entrar aqui no modo torneio pra poder explicar pra vocês aqui, esse modo, tá. Bom, o modo torneio, galera, que nem vocês estão vendo aí, né, esse aqui é o lobby do, 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 do modo torneio, né, ou seja, todas essas salas que estão criadas aí, são de modo torneio, tá, e o modo torneio, ele, 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 ele funciona de dois, de dois modos, né, o modo diário, né, ou seja, que vai, as partidas vai acontecer assim, em tais dias, né, geralmente, se eu não me engano, acho que é todo final de semana, enfim, e no modo contínuo, modo contínuo, é a partir da, tipo, torneio, ele vai acontecendo de uma em uma hora, né, e o diário, a diária, né, vai acontecendo de tantos e tantos dias, né, e, obviamente, você pode marcar lá o dia, a hora, enfim, essas coisas no caso do modo diário, né. Cara, eu achei bastante legal esse modo torneio, porque, assim, você, simplesmente, é, isso aqui, no modo torneio, é uma coisa que, quem, né, é, vê os vídeos do meu canal, enfim, e tal, sabe muito bem que, eu, o novo Combat Arms, lá, né, o Line of Side, né, eu fiz dois vídeos desse, desse jogo, e que no meu primeiro vídeo, lá, eu mostrei os menus, lá, do Combat Arms, Line of Side, enfim, né, do servidor europeu do jogo, e tal, e, tipo assim, né, lá, também tinha um menu, lá, né, no menu, tinham, lá, no botão, escrito, lá, modo torneio, né, no, no jogo, ou seja, pode ser que esse modo torneio, do CA Line of Side, ele seja algo parecido, semelhante com o do Crossfire, obviamente, né, eles podem fazer as configurações desse modo torneio completamente diferente do Crossfire, mas vai ser algo, mais ou menos, desse tipo aqui, tá, ou seja, você vai clicar lá pra jogar no, no modo torneio, né, é, e, ou pode ser, é, na verdade, pode ser de duas maneiras, ou pode ser desse modo aqui, que você entra no, no, no lobby aqui, joga e tudo mais, né, no modo torneio, ou, então, pode ser que o modo torneio, ele seja que nem a partida ranqueada, né, você tem que ter a, é, tal patente, pra poder jogar, é, as partidas ranqueadas, enfim, e sim, né, pode ser que esse ranqueado aí, é, pode ser que, sei lá, seja, é, é, como, assim, no modo, assim, de elo, que nem o League of Legends lá, né, que se você ganhar, você ganha tantos pontos, se você perder, você perde tantos pontos, né, ou pode ser, sei lá, você vai só subindo, né, subindo, ganhando experiência pra poder subir de leve, enfim, tem vários modos que os caras podem fazer isso aí, né, e, e, assim, aqui no Crossfire, esse modo torneio, ele funciona desses dois modos que eu falei, né, tem um modo diário e contínuo, contínuo, o torneio, ele vai, vai, ele é, tipo, você pode fazer ele no dia, no mesmo dia, né, e, e, ele vai, né, o torneio, ele vai continuando, é, de uma em uma hora, né, o torneio, e no diário vai ser, você marca o dia, a hora, enfim, o que quer acontecer, né, e o legal desse, do modo torneio, que, tipo, assim, é, muita gente pode pensar assim, ah, mas deve precisar de cash, coisa e tal, não, você, o modo torneio, se eu mesmo quiser criar um torneio, aqui no, no modo torneio do Crossfire, eu posso criar, tá, qualquer pessoa pode criar, na verdade, porque você consegue os tickets pra você poder criar um torneio, né, pra você poder organizar um torneio ou participar, você simplesmente compra no GP e, obviamente, tipo, é bem barato, saca, não é nada caro, entendeu, é coisa barata, barata mesmo, né, e, cara, eu achei muito legal esse modo do torneio, porque, é, foi um negócio muito bem pensado dele, pensado da parte do pessoal aí, do, 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 Smallgate, né, que é a empresa dona do Crossfire, que, cara, é, essa parada do modo torneio vai, tipo, reduzir uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que é uma coisa, assim, que enche o saco mesmo de quem joga, é, é, principalmente quem joga, é, combate armas, esses jogos, assim, de tiro de servidor brasileiro, que é a questão do pessoal criar ligas pra poder limitar armas, saca, o modo torneio do, 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 Crossfire, tipo, o modo torneio, ele já tem, você pode configurar isso, saca, você pode deixar tais armas que vai ser aceito, ou pode deixar, tipo, todas as armas, sei lá, que, que vai ser aceito no modo torneio, ou pode limitar tais armas, enfim, né, e, tipo, os caras já fizeram um próprio lugar, justamente pro pessoal que gosta de jogar a liga, assim, é, é, jogar, tipo, participar de competitivo de jogo, que, no caso, não é muito, que não é, digamos assim, voltado muito pra competitivo, né, mas, é, o pessoal gosta de fazer, né, a competiçãozinha aí no CA, nos outros jogos, enfim, então, os caras já fizeram um modo próprio justamente pra isso, saca, então, velho, eu achei, velho, genial isso, porque aí, tipo assim, o cara que joga, é, é, tipo, em servidor livre, normal mesmo, o cara que não participa de liga em porra nenhuma, que joga lá com sua arma cash, seu mercenário cash, qualquer coisa e tal, ele vai poder jogar tranquilamente, por quê? Porque se o cara quiser jogar, é, é, assim, né, o jogo de forma limitado, com itens limitados, enfim, ele vai ter, tipo, um lugar que só vai ser pra isso, saca, obviamente, porque nem eu falei, você pode configurar o modo torneio pra utilizar vários itens, mas também você pode limitar vários itens, entendeu? Então, cara, achei muito legal essa parada do modo torneio do, do crossfire, saca, muito, muito legal mesmo, entendeu? Eu gostei muito desse modo torneio do, do crossfire, então, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que funciona, é, essa parada do modo torneio, tá? Bom, vou clicar aqui no guia pra vocês, pra vocês entenderem melhor como que funciona essa parada do modo torneio, tá? Aqui no guia a gente explica tudo direitinho como é que é, então não precisa ficar mudando muito detalhe, né, só vou falar o que que é o modo torneio, né, como é que funciona, enfim, ó. No caso, se você quiser organizar, né, um torneio aqui no crossfire, ó, o primeiro passo da organização, né, o tamanho do torneio, né, ou então você tem aqui três níveis, né, de torneio, normal, avançado e o super. O super, obviamente, o super é um torneio que você, é, cabe mais pessoas, né, cabe mais pessoas, digamos assim, mais times, tá, porque o modo torneio, sim, o modo torneio, ele é só de time, tá, então, ou seja, o time, tá até aqui falando aqui, ó, é, oito, quatro ou dois times podem participar do torneio, o máximo de cinco jogadores em cada time, né, por time. Diferentes tipos de cupons são exigidos de acordo com o tamanho do torneio, apenas um torneio pode ser patrocinado por cupom, né, ou seja, se você quer jogar no torneio, fazer um torneio de nível super aqui, né, você tem que comprar, né, pra, a pessoa que for participar tem que comprar o cupom no torneio do nível super, né, se você for fazer avançado, normal, é exatamente a mesma coisa, tá, aqui no próximo, segundo passo da organização, defina as regras básicas do torneio, tá, aqui, ó, escolha o nome do torneio, mapa, descrição, opção de espectador e senha, a descrição do torneio deve ter uma letra ou mais, tá, ou seja, você faz toda a descrição do torneio, do que que, do que que se trata, enfim, escolhe o mapa, é, se vai ter o modo espectador, né, ou não, e, cara, tipo, é bem, ficou bem organizado, ficou bem legal isso aqui, vamos pro próximo, aqui, ó, agenda, né, clique nos quadrados para escolher o dia e horário, né, isso, no caso, é, de escolher os dias e horário, aqui no caso do torneio do modo diário, tá, se você for fazer o diário, aí você pode escolher quais dias e horário que você quer fazer, aí, é, o modo torneio, tá, no caso do contínuo, já até falo aqui, ó, contínuo progride a cada uma hora diária, a cada dia no mesmo horário, entendeu, ou seja, é, o diário, sei lá, vou começar a fazer um torneio agora, e no próximo sábado, exatamente no mesmo horário que eu comecei, que vai, vai prosseguindo, né, o torneio do negócio, e o contínuo já tá escrito aqui, né, a cada uma hora vai progridindo o torneio, né, escolha da premiação, a coisa que eu também achei bem legal também, desse modo torneio, né, a premiação, né, do, do, dentro do próprio do jogo mesmo, né, escolha a premiação extra para o campeão e vice, né, distribuir prêmios para o primeiro e segundo colocados, a recompensa extra pode ser ajustada de acordo com o tamanho do torneio, apenas itens de ZP podem ser definidos como recompensa extra, ou seja, itens de ZP, no caso, itens de cash, tá, você pode definir como recompensa extra, obviamente, você pode fazer um torneio aí com a premiação fora do jogo, né, virar e falar, a gente vai dar tal item, é, de, ou sei lá, a gente vai dar tantas continhas de cash, enfim, você pode, enfim, você define a premiação do seu torneio, né, da pessoa que estiver organizando. É, revise o torneio, né, aí mostra aqui, é, todas as coisas aqui, ó, verifique todas as configurações do torneio, para criar o torneio para esse onel case, ou seja, isso aqui já, digamos, na etapa final, né, de, da, no caso de quem estiver organizando o torneio, né, já é a etapa final de, para você poder finalizar toda a configuração do seu torneio, para você poder, aí, fazer o seu torneio no jogo, né, o torneio pode ser cancelado apenas uma vez, antes do chaveamento ser aberto, opções do torneio podem ser revistas, na opção configo torneio, verifique as informações do torneio, que patrocinou aí em meus torneios, né, então, ou seja, aqui no menuzinho, aqui, tem o botão meus torneios, né, que é lá, que você, é, vai poder verificar, é, todas as informações, aí, que você fez, é, e configurou, enfim, no seu torneio, aqui, na caso de quem for participar, né, do torneio, né, é, participação, entrar no torneio, né, que é o lobby que a gente está aqui agora, participar no torneio, e clicar duas vezes em cima dele, ou no botão entrar, né, aí, tá aqui, ó, verifique os confrontos clicando na opção torneio, você pode participar do torneio com os estados recrutando, ou seja, só se tiver, é, algum torneio criado, que tiver escrito aqui, recrutando, que você pode, é, é, chama, é, você pode entrar, né, ou seja, você, por conta própria, sozinho mesmo, entrar num time qualquer, que está lá, no, dentro daquele torneio, ou, você chamar o seu, o seu time, né, e, 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 enfim, jogar junto com o seu time dentro daquele torneio, tá, aí sim, aí se perguntar, mas como é que faz para criar o time, no, depois que você entra em tal torneio, simplesmente você, depois que você entrou lá, você clica em criar time, você, obviamente, você coloca uma senha, se for todo mundo só do seu time, em TS, coisa assim, fechado, você cria uma senha, né, que aí só o pessoal do seu time pode entrar naquela sala lá do seu time, daquele torneio, entendeu, é, deixa eu ver, blá, 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 então já está explicando tudo aqui, vamos para o próximo, é, criar uma equipe, que é o, que foi o que eu acabei de falar aqui, ó, cria ou junte-se uma equipe já criada, né, é, equipe pode ser criada, é, se ainda existir vaga disponível, né, e como eu falei, são cinco pessoas, né, por time, né, qualquer um pode entrar e se juntar a equipe que está recrutando, depois de entrar para a equipe, não há problema em jogar outro jogo antes do início do torneio, um jogador não pode participar de duas equipes no mesmo torneio, tá, Então, vamos para o próximo, confirmação de participação, né, é, a participação é dedicada por ordem de chegada, né, ou seja, se, sei lá, se seu time foi, é, o último a participar da entrada daquele torneio, então, obviamente, seu time vai ser um dos últimos a jogar, né, Apenas equipes completas, cinco jogadores podem participar do torneio, como eu falei, né, são só cinco pessoas por time, né, o estado é alterado para o recrutamento quando um membro deixa a equipe, é, equipes com menos de cinco jogadores não farão parte do chaveamento, ou seja, você tem que ter um time realmente fechado, né, para poder participar do torneio, né, um time fechado, ou então você entrar, né, no caso, né, entrar em algum time já existente, No caso, como eu falei, de quem for organizar, né, um torneio, você vem aqui em meu torneio para poder ver as suas informações aí do seu torneio, que você mesmo criou, enfim, blá, 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 né, Cara, então, assim, eu achei muito legal essa parada do modo torneio do jogo, saca, achei muito, muito legal mesmo, que é uma coisa, assim, como eu falei, que provavelmente muito jogo free to play daqui para frente vai ter isso, né, Principalmente, tipo assim, esse negócio, se tivesse já no Combat Arms, no atual Combat Arms que tem aqui no Brasil, cara, nossa, mas é ser, assim, assim, é ser uma beleza, cara, porque, pelo amor de Deus, cara, não tem, o pior, ali, assim, uma das piores coisas que tem em jogo free to play de tiro é hack, né, mas quando você tem uma certa quantidade grande de nego chorão, é elite abusando do poder lá de moderado de elite, caralho, velho, é um porre, né, velho, é um porre. Bom, então, eu vou entrar aqui, é, em algum mapa, quer ver, ah, deixa eu ir nessa parte de clã aqui também, que é um negócio bem importante de mostrar, é, o clã aqui, né, é, a página de clã, ele não tá, é, digamos, eu acho que não tá funcionando, né, é, realmente não tá funcionando, tá, tanto que, acho que o ranking do clã também não, ela ainda tá em construção, né, a página de clã e ranking, né, de clãs, né, aqui, ó, a página estão sendo totalmente reformatadas, blá, 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 é, e trarão mais dados e informações do seu perfil do seu clã, aguardem, né, então, assim, obviamente, é, depois, claro, quando o clã ficar pronto, né, velho, é, eu não vou fazer, tipo, um vídeo só mostrando a página do clã, tá, galera, eu já tô avisando, então, isso aqui de uma vez, é, mostrando sobre a parte de clã do jogo, que tá sendo ainda construído, mas que já dá pra ver mais ou menos um previewzinho ali de como vai ser, né. Bom, então, eu vou voltar aqui, é, pra procurar algum mapa normal pra jogar, tá, e, já, já, eu volto, vou tentar gravar uma partida, assim, do zero mesmo, tá, então, já, já, eu volto. Bom, galera, então, vocês podem ver aqui, é, que já tá rolando o jogo aqui, né, eu tô aqui no mapa Egito, de, confrontante times aqui, né, de quem fazer 150 aqui, o mapa primeiro, enfim, é, bom, vocês podem ver que, tipo, esse mapa aqui, o Egito, ele é o Egito 2.0, tá, ele não é o Egito normal, o antigo, né, o antigo Egito, e, tipo assim, quando eu, eu fiquei sabendo dessa parada de, um, de, um, pró-fara e 2.0, né, eu achava que, tipo, iria, iria, tipo, melhorar o gráfico de todos os mapas, mas não, tipo, eles fizeram, basicamente, assim, eles estão fazendo ainda, né, pode ser que eles façam mais, Eles fizeram apenas Mapas, ou seja, eles estão refazendo Tipo, os mapas que já existem Porém, em 2.0 Ou seja, eles estão meio que só Deixando Melhorzinho, assim, gráfico Entendeu? Eles só modificam assim, pouquinha coisa, quase nada Mesmo, né? Pra Pra fazer esse mapa novo, saca? Que nem o Way, tanto que se você for Entrar no Crossfire e jogar, vai ter lá os dois mapas O Egito, que já é o mapa antigão Desde o início do Crossfire E o Egito 2.0, que é esse aqui que eu tô jogando Que veio dessa atualização, tá? Ou seja, eu achava que O gráfico do Egito, né? No caso, que é o É... Nossa, mano, meu Deus, eu tô ruim demais É... Eu achava que, tipo, seria Isso seria com todos os mapas, saca? Tipo, seria com os mapas, tipo, normais Não seria, tipo, um novo mapa Com gráfico melhorzinho, saca? Que nem o que eu tô aqui do Egito 2.0 E que mesmo assim, tipo, o gráfico Deixou o gráfico melhorzinho, assim Mas, assim, não muito, saca? A gente pode ver que melhorou muito, não muito, assim, não Ai Cara, eu esqueci que time que eu tô... Ah, agora eu lembro que eu tô no CT Agora que eu lembrei que eu tô no CT É, não é verdade, é CT É Global League É... Se você deixar no 1 O jogo fica exatamente com o mesmo nível gráfico Que é o crossfire, tipo, normal Mesmo sem... Mesmo sem... É... Como é que fala? Mesmo sem... Um negócio do 2.0, saca? Um... 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 Um lag fudido do freps aqui Que deu agora, né Mas, enfim Agora eu voltei aqui pro... Pro... Os filtros do 2.0 Vocês podem ver que, tipo Muda só alguns detalhes do mapa, tá? Saca? Muda muita coisa assim Se você deixar no desempenho lá, né Obviamente, todo fica bem mais o desempenho Enfim, né Porque fica com o gráfico Que já é o normal do crossfire, né Então, ou seja, é... Ah, nossa, isso aqui se lembra nada É... Assim, né O crossfire é o 2.0, na verdade Então, ele só tem mapas No caso, que são mapas refeitos De mapas que já tem no jogo Porém, uma versão autográfica É o melhorzinho, saca? Mas, se você diminuir a qualidade do... Visual do negócio Nossa, ele fica exatamente com O mesmo gráfico Do jogo Sem estar nos mapas 2.0 Nossa senhora Cara, o foda de você Ter esses personagens assim Por exemplo, eu tô jogando o time do CT, né No time do Global Risk aqui Aí, tem uma menininha Sei lá, uma personagem feminina Com roupa No estilo de roupa dos terroristas Fraga Do time Aí, tipo, você não sabe Quem que é terrorista Quem que é... Quem que é... CT, velho Nossa, é ridículo isso Eu tenho uma pessoa Agora eu sei Matar mais Autobia Agora eu estou tentando Inferno Agora eu estou tentando fazer isso Agora eu estou tentando Viver Está me tentar Você não está tentando Eu estou tentando Testando Eu estou tentando Porém, vai Ah, o jogo já tá quase acabando, né? Obviamente também o vídeo também. Acabou aí o jogo, finalmente. Bom, galera, então é isso aí. Pra finalizar o vídeo aqui pra vocês, né? Eu fiquei, obviamente, em último, né? Só fiquei falando ao invés de estar jogando. Mas... E o legal é que você também pode salvar replays, né? No fim, depois que acaba toda a partida, você pode salvar o replay da partida, né? Então, galera, eu vou sair aqui, eu vou ficar por aqui, né? Bom, então, tipo assim, cara. Crossfire 2.0 e nada menos é, tipo assim, que nem eu vou criar uma nova sala aqui. Só pra mostrar pra vocês essa parada do 2.0 aí. Pra vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Navio 2.0. Aí tá um navio embaixo, assim. Se eu colocar só um navio, já é um mapa navio. Que, tipo, já vem desde o início do jogo. Navio 2.0 é da atualização, né? Do Crossfire 2.0. Ou seja, que é o único mapa que você consegue mudar lá as configurações gráficas, né? O Egito também é a mesma coisa. Que é o mapa que eu tava jogando anteriormente, né? Mas, porém, se você criar só no Egito, aí você vai criar no Egito o mapa antigo, no caso. E vai jogar com um gráfico, tipo, que já é normal do Crossfire. Aquele que é o gráfico que eu deixei lá no desempenho quando eu tava jogando no Egito 2.0, sabe? Então, tipo assim, velho. Essa atualização do Crossfire 2.0, ele, obviamente, trouxe coisas legais. Como eu mostrei o modo torneio, que é uma coisa que eu achei legal, né? Dessa atualização. E coisas também que, tipo, eu achava que seria, tipo, uma melhoria, meio que por completo, assim, do jogo, assim, melhoria visual, no caso. Mas não, é basicamente só dois mapas que, tipo, tem essa coisa de você poder mexer na parte gráfica do jogo, né? E deixar o mapa, né? O jogo, enfim, com gráfico melhor. Mas aquilo, isso só nos mapas que são 2.0. Nos outros, fica com gráfico lá, que já é um gráfico, tipo, bem mais simples do Crossfire, né? Então, tipo assim, aí você fala, ah, você acha que essa atualização do Crossfire 2.0 vai diminuir o número de hackers? Não, obviamente que não, né? Mas, assim, o jogo, com essa atualização, principalmente com esse modo torneio aí do Crossfire, é uma coisa que eu achei bem legal, saca? Ou seja, esse modo torneio é uma coisa que realmente, é uma coisa que eu, na minha opinião, gostei dessa... O que eu mais gostei, velho, dessa atualização no 2.0 foi essa coisa de partida ranqueada e modo torneio, tá? Do Crossfire 2.0. De resto, ainda continua exatamente a mesma coisa, saca? Só chegou, basicamente, mais itens, mais mapas, enfim, mais coisas que não tinha no AL e que só tinha lá no chinês, né? Mas, assim, fora isso, continua mais do mesmo, assim, tá? O Crossfire. Então, galera, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado por assistir. Valeu, falou e até mais. Fui! 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 Vamos lá.